E aí pessoal bom dia, mais um serviço aqui da RMK, um boiagem, problemas barulhos de suspensão, problemas de ronco de enrolamento, os dois devem estar traseiro, vale para o cliente, com certeza deve ser os dois traseiro e também com defeito no pneu, faz o roncar, está com defeito com o buraco do meio e as pontas gasto, agora só vou retirar as rodas traseiras, ele vai ficar na frente, vejo que está com barulho na frente e daqui a pouco volta aí. E aí pessoal, a bucha estourada, ele reclamar do barulho quando passar no bar, a bucha estabilizador também está estourada também, folga, esse braço axial aqui também está com folga e aqui também já estourou.